Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol. Que noite fabulosa nos espera. O dietismo em torno desta partida fez com que os adeptos comparecessem em peso. E é agradável ver como isso continua a acontecer. O céu não tem uma única nuvem, nem uma. O que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. Abertura E começa a partida. Xidozi. Bola em Pérez. Pedro Gonçalves. Recua e passa para trás. Passo comprido para diante. Yuste estava alerta para o perigo. Daniel Bragança. Paulinho. Pode ser perigoso. Vai tentar dali. Guarda-redes teve em grande. Esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes. Estuda a melhor maneira de apontar este canto. Trincão. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. Há sempre um risco disto acontecer. A bola chega até ele. Pedro Gonçalves. Vai buscá-la. Recebe. Paulinho. Nem que a baliza estivesse erradas. Tinha tudo para fazer o golo. Acabou por desperdiçar uma grande oportunidade. Procura alguém mais à frente. Daniel Bragança. Pedro Gonçalves. Luís, dá-nos a tua análise. Esta equipa está com muita dinâmica. Ataca, contra-ataca, circula a bola e tenta finalizar. Que tiro! Gol! É do Sporting. Mas que belo golo. Que categoria. Que belo golo. É o 1 a 0 e passam para a frente. Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida. Mas o trabalho tático começa agora. E a bola vai para diante. Recebe na zona proibida. Trincão. Procura distribuir mais na frente. Mete mais para a frente. É uma boa intercessão no momento certo. E põe um ponto final no lance. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Coates. Vira o jogo mais à esquerda. É obrigado a recuar. Passe longo. Fale o desarmou e comete falta. Fale o desarmou e comete falta. Pedro Gonçalves. O árbitro dá por terminado o primeiro tempo. O Boa Vista soma uma vantagem de 1-0 ao intervalo. Não me parece que a equipa necessite de grandes substituições no segundo tempo. Precisa é de ser mais oportuna na altura do remate. Precisa ter mais cabeça fria para concretizar as oportunidades. Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte. O Boa Vista precisa se concentrar no segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procura o gol de qualquer maneira. Nuno Santos. Grande finta. Fantástico. Grande rematou. Este é para mais tarde recordar. Que golaço. São agora dois golos de diferença no placar. São hipóteses para o guarda-redes. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente de fazer a bola e sabia para onde rematar. E a margem aumenta para dois golos. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com o jogo. Opta por atrasar ao guarda-redes. Nuno Santos. Passe a desmarcar. Nuno Santos. Não se deixou intimidar pela presença física do adversário. Foi uma boa corrida na direção da baliza. Mas os defensas não estavam dormindo. Trincão. Nuno Santos. Roubo de bola. Bem jogado. Não há dúvida que é falta. Esta sim é uma bela cabeçada. mete rápido lá para a frente. Lançamento de linha lateral. E o perigo é anulado com esta interseção. Juste. Coates. E sai um passo longo lá para a frente. Paulinho. Estica a perna e ganha a bola. Bola no espaço. É perigoso. Parecia um pronto-socorro. Mesmo à última da hora. Temos aqui alguns momentos emocionantes. Mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. Era difícil fazer melhor ali. Concentração imensa de jogadores naquele espaço. Assim é tudo muito rápido. Olha o tiro. Sacode para fora da zona de perigo. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Foi carregado em falta e tem de ser penalti. E vamos ter aqui um lance de golo iminente. E a margem aumenta para dois golos. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. O terceiro golo acaba com o jogo. Opta por atrasar ao guarda-redes. Nuno Santos. Passe a desmarcar. Nuno Santos. Roubo de bola. Bem jogado. Não há dúvida que é falta. Esta sim é uma bela cabeçada. mete rápido lá para a frente. Lançamento de linha lateral. E o perigo é no lado com esta intersecção. Iuste. Coates. E sai um passo longo lá para a frente. Paulinho. Estica a perna e ganha a bola. Bola no espaço, é perigoso Parecia um pronto socorro Mesmo à última da hora Temos aqui alguns momentos emocionantes Mas no fim o herói que se aplaudiu Foi a defesa Era difícil fazer melhor ali Concentração imensa dos jogadores naquele espaço Assim é tudo muito... Olha o tiro Sacode para fora da zona de perigo O jogo está interrompido E parece que vamos ter mexidas É uma boa decisão do treinador Ele percebeu como estava fisicamente o jogador Foi caigado em falta E tem de ser penalti E vamos ter aqui um lance de golo iminente E a margem aumenta para dois golos Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar Um terceiro golo acaba com o jogo Opta por atrasar ao guarda-redes Nuno Santos Passe a desmarcar Nuno Santos Não se deixou intimidar pela presença física do adversário Foi uma boa corrida na direção da baliza Mas os defesas não estavam dormindo Trincão Nuno Santos Roubo de bola Bem jogado Não há dúvida que é falta Esta sim é uma bela cabeçada Mete rápido lá para a frente Lançamento de linha lateral E o perigo é anulado com esta interseção Iuste Coates E sai um passo longo lá para a frente Paulinho Estica a perna e ganha a bola Bola no espaço É perigoso Parecia um pronto-socorro Mesmo à última da hora Temos aqui alguns momentos emocionantes Mas no fim o herói que se aplaudiu Foi a defesa Era difícil fazer melhor ali Concentração imensa dos jogadores naquele espaço Assim é tudo muito... Olha o tiro Sacode para fora da zona de perigo O jogo está interrompido E parece que vamos ter mexidas É uma boa decisão do treinador Ele percebeu como estava fisicamente o jogador Foi caigado em falta E tem de ser penalti E vamos ter aqui um lance de golo iminente E a margem aumenta para dois golos Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar Um terceiro golo acaba com o jogo Opta por atrasar ao guarda-redes Nuno Santos Passe a desmarcar Nuno Santos Não se deixou intimidar pela presença física do adversário Foi uma boa corrida na direção da baliza Mas os defensas não estavam dormindo Trincão Nuno Santos Roubo de bola Bão jogado Não há dúvida que é falta Esta sim é uma bela camisada Mete rápido lá para a frente Lançamento de linha lateral E o perigo é anulado com esta interseção Iuste Coates E sai um passo longo lá para a frente Paulinho Estica a perna e ganha a bola Bola no espaço É perigoso Parecia um pronto-socorro Mesmo à última da hora Temos aqui alguns momentos emocionantes Mas no fim o herói que se aplaudiu Foi a defesa Era difícil fazer melhor ali Concentração imensa de jogadores naquele espaço Assim é tudo muito Olha o tiro Sacode para fora da zona de perigo O jogo está interrompido E parece que vamos ter mexidas É uma boa decisão do treinador Ele percebeu como estava fisicamente o jogador Foi pegado em falta E tem de ser penalti E vamos ter aqui um lance de golo iminente É um lance pragmático Claramente ante o jogo Mas era a única hipótese de travar o lance O árbitro manda os jogadores afastarem-se Está decidido Vai ser penalti Falha o penalti Não se pode falhar um penalti É um lance que pode abanar toda a equipa E moralizar o adversário Aí está É o apito final Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti